Boa tarde a todos, vocês estão no EJUD10, canal no YouTube da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Meu nome é João Batista, queria agradecer o convite da Escola Judicial, na pessoa da desembargadora Flávia, sua diretora, muito obrigado pela confiança. A gente vai tentar retribuir essa confiança, expondo aqui da melhor forma o conhecimento sobre essa ferramenta maravilhosa que é o Microsoft Teams. Queria agradecer também ao seu secretário executivo, o João Batista, meu xará. Meu nome é João Batista de Siqueira, eu sou profissional em TI há mais de 10 anos, já tendo atuado em alguns órgãos públicos. Como o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Ministério Público Federal, de tribunal eu sou novato, sou bem novinho, eu tenho 4 anos só de tribunal, então sou bem recente. E trabalho na Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, na CETIM, mais especificamente ali na Coordenadoria de Suporte ao Usuário. Então, sou servidor da casa, sou servidor do TRT10, com muito orgulho. E a gente foi incumbido aí dessa missão de complementar a live da semana passada. O que acontece? A gente fez a live inaugural, me senti também muito honrado por ter inaugurado o canal. Só que ficou, restou, ficaram muitas dúvidas e restaram muitos questionamentos naquela live. Então, a gente decidiu fazer uma focada especificamente no Microsoft Teams. que é a nossa ferramenta, é o nosso hub de produtividade e que está sendo utilizado também para reuniões. Então, o foco é isso, o foco é mostrar os recursos de videoconferência, de reuniões e apresentar a ferramenta como toda. A ferramenta é completa, ela não se resume só a reuniões, ela não se resume só a videochamadas e a reuniões. Ela é uma ferramenta mais completa, com controle de produtividade, com controle de equipes, com compartilhamento de arquivo, com colaboração de produtividade, você pode editar documentos a quatro, a seis, a oito mãos. Então, é bem mais completo do que uma simples ferramenta de videoconferência. E faz videoconferência também muito bem. Só queria confirmar, está todo mundo ouvindo. Está todo mundo ouvindo. Está todo mundo ouvindo. Então, é isso. E faz videoconferência também. Então, a gente vai apresentar essa ferramenta desde a sua instalação. A gente agora está aberto para o público em geral, mas a gente, claro que vai priorizar o nosso usuário. Daí, a gente vai, a gente vai, é uma ferramenta que é utilizada no TRT10. Eu sei que é utilizada também em outros regionais e em outros tribunais. O TRE do Maranhão, a gente tem um amigo da TI também do DR do Maranhão, falou que usa o Teams lá. TJ Piauí. Então, é utilizado em outros tribunais. Inclusive, eu acho que eles devem estar acompanhando essa live agora. Mas a gente vai se ater aqui, no primeiro momento, ao público do tribunal. O público do TRT10 vai mostrar essa ferramenta voltada para o público do tribunal. O que não, o que não impede também, se houver algum tempo, após a resposta de alguns questionamentos, a gente mostrar também para o público em geral, para todo mundo que está assistindo essa live. A gente vai, a gente vai fazer uma apresentação do Teams. Eu vou compartilhar minha tela e a gente vai fazer uma, como a gente, como eu falei na live anterior, você está dentro da minha casa, então seja bem-vindo. A gente vai bater um papo, na realidade, e mostrar algumas aplicabilidades, algumas aplicações práticas para você desenvolver o seu trabalho, seja lá onde for. Claro que com foco no trabalho que é desenvolver no Tribunal Regional Trabalho aqui da 10ª Região. Então, é isso. Vai mostrar a barra lateral, vai mostrar equipes, colaboração, vai mostrar compartilhamento de arquivos, a realização de chamadas e reuniões. e vou mostrar ali uma parte de ajuda e treinamento que você mesmo pode realizar dentro da plataforma da Microsoft. Então, basicamente é isso. Vamos lá, espero que todos consigam absorver da melhor forma possível as informações. Alguma coisa, a gente vai primeiro apresentar e depois, a gente vai passar aqui uma hora apresentando, mostrando como é que faz na prática. Eu vou para a parte da tela do computador e vou mostrar na prática. E nos últimos 30 minutos, a gente vai abrir para resposta aos questionamentos. O que não impede que você faça o questionamento agora. Ah, eu fiquei com 12 minutos, não dá aquilo. Então, você envia o questionamento, a equipe da Escola Judicial vai fazer um filtro aí desses questionamentos, vai copilar esses questionamentos, vai me enviar, e a gente vai tentar, na medida do possível, responder esses questionamentos. no momento da resposta desses questionamentos, no próprio chat do YouTube, que é o canal que você vai utilizar para efetuar essas questões, essas perguntas, a gente vai estar contando aí com outros colegas que vão, da CETIM também, da nossa Secretaria, da Secretaria de Tecnologia da Informação, que vão responder também lá no chat. E a gente também vai responder aqui, eu vou receber esse questionamento, vou fazer um filtro, ver o que é mais interessante, e a gente vai responder também aqui via live, tá bom? Então, está combinado assim, vamos lá, boa live para a gente. Vou compartilhar aqui a tela do meu computador. A gente vai começar exatamente do começo, a gente não mostrou isso na live anterior. Na live anterior, a gente fez uma ampassam, fez ali uma visão de passagem nas ferramentas, mas a gente não mostrou uma ferramenta específica. Então, essa live de hoje é para mostrar uma ferramenta específica. Na live passada, a gente mostrou gabinete virtual, a gente mostrou o OneDrive, a gente mostrou o Teams, mas a gente não conseguiu ali pelo tempo se aprofundar e fazer com que o conhecimento nessa determinada ferramenta fosse mais específico, né? Então, a gente vai tentar fazer isso hoje. Começando pelo começo, a gente vai mostrar a instalação do Teams, como é que o usuário do tribunal, volta a falar que a gente vai focar no usuário do tribunal, como é que o usuário do tribunal, ele faz a instalação dessa ferramenta. E já ali tentar responder alguns questionamentos que ficaram da live passada. O pessoal perguntou qual é a diferença do web, qual é a diferença do desktop, por que é que eu tenho que instalar, como é que é a grade de apresentação de reuniões, por que é que fica diferente, por que é que hora aparece um, hora aparece outro. Então, a gente vai tentar responder isso durante essa apresentação. Se ficarem mais questionamentos, volta a repetir, a gente responde ali nos últimos 30 minutos, tá bom? Então, vamos lá. Voltou. Desculpa, pessoal. Eu acabei tocando aqui na interromper transmissão sem querer. Só para vocês me desculparem melhor, eu estou em casa e o espaço aqui está curtinho, mas a gente vai tentar não tocar agora de novo nessa interromper transmissão. O que é que acontece? Vocês estão vendo agora, nesse momento, a tela do meu computador e vocês estão me ouvindo, tá? Então, é isso, voltou. Isso, dá o F5 aí que volta. Então, vocês estão vendo a tela do meu computador e estão me ouvindo. Queria só que confirmassem, está todo mundo ok, todo mundo ok. Para o usuário do tribunal, o que é que a gente recomenda... Aliás, o que é que o usuário sempre faz? Tem várias formas de você acessar o Teams ou o seu e-mail institucional. Lembrando que a ferramenta, o Teams, ele faz parte do pacote Office 365. Esse pacote Office 365, ele é... ele é... é contratado pelo tribunal. Ele é contratado pelo tribunal. A gente está com um contrato aí de 30 meses que vai vencer agora em outubro, mas vai ser renovado por mais 30 meses. Falei isso também na live anterior. Então, é um contrato que vai perdurar muito. Então, é muito... é necessário ali que você utilize e... utilize bem essas ferramentas. Então, o Teams, ele faz parte dessa ferramenta do Office 365. Do qual faz parte também o e-mail, que é o Outlook, do qual faz parte o stream, do qual faz parte os aplicativos do Microsoft Office para o web. Ali, o Word, Excel, PowerPoint, todos do web. O OneDrive também faz parte. Então, é isso. Vocês estão vendo até no meu computador, a forma mais fácil de acessar o Office 365 é entrando pela intranet. a gente... estando no tribunal, a gente... é comum que o primeiro acesso que você faça sempre seja a intranet. Então, você acessa a intranet, coloca as suas credenciais, o seu usuário e a sua senha. E estando na intranet, você vai aparecer para você algumas opções. Dentre elas, a opção Conecta 10. Eu estou mostrando a forma mais fácil, a forma mais simples de você entrar. Você, naturalmente, sendo o servidor do tribunal, você sempre está... o colaborador do tribunal, você sempre está acessando essa página, que é a nossa intranet. Então, estando na intranet, você clica em Conecta 10. Como eu já estou... Você pode perceber aqui... Deixa eu... Só para a gente combinar outra coisa. Deixa eu colocar a lupa aqui. Só para a gente combinar outra coisa. Às vezes, você pode estar assistindo essa live no seu computador. Às vezes, você pode estar assistindo no celular. Então, a visualização pode ser que não fique das melhores em algum momento. Mas aí, a gente vai utilizar aqui o recurso da lupa para poder mostrar de forma mais... De forma aumentada para você conseguir visualizar melhor. Então, tá. Então, tá. Eu entrei na intranet. Vim nessa... Opa. Vim nessa opção aqui, que é o Conecta 10. Cliquei nessa opção. Quando você clica nessa opção, automaticamente, ele já abre o teu Office 365. com toda a tua suite de aplicativos, né? Você tem o Outlook, o OnDrive, o Word, Excel, o PowerPoint, o OnNote, o SharePoint, o Teams, o Yammer e outros aplicativos mais. Normalmente, o uso mais... O mais comum dentro do tribunal é do e-mail institucional, né? Que é a nossa ferramenta, é o Outlook... É o Outlook do Office 365. Só que hoje a gente vai mostrar esse carinha bem aqui, que é o Microsoft Teams. Ferramenta para colaboração. Então, após acessar a intranet, você... As suas credenciais poderão ser pedidas em algum momento, tá? Então, fica tranquilo que as suas credenciais poderão ser pedidas. Você coloca ali o seu e-mail e a sua... O e-mail oficial do tribunal e a sua senha de e-mail do tribunal, que essa telinha aqui vai ser mostrada para você. Então, você vai em Teams. Automaticamente, como eu já... Como eu já... Ele já guarda um histórico e eu já acesso o Teams. Atualmente, é a minha principal ferramenta de trabalho. Ele já vai entrar automaticamente. Só que, se você for utilizar pela primeira vez, ele pode te dar algumas opções. Então, deixa eu te mostrar aqui essas opções. É... Tá. É essa aqui. É essa. Não. Não. Abre com... É só para a gente agilizar. Ele vai te mostrar uma tela para você obter... Com essas opções. Ó. Deixa eu dar uma aumentada aqui no zoom. Com essas opções. Para você obter o aplicativo para Windows ou para você usar o aplicativo web. E aqui reside algumas diferenças, né? Do aplicativo web para o aplicativo que você baixa desktop. A recomendação da gente é que você sempre baixe, inclusive é a recomendação da Microsoft. É imprescindível que você sempre baixe. Porque o aplicativo para desktop ele tem mais opções. O aplicativo para Windows para desktop ele tem mais opções. Até na barra lateral ele já aparece com mais opções para você utilizar. E já... Só lembrando que esse aqui é o web. Tá? Esse aqui é o web. Então, ao clicar... Desculpa. Então, ao clicar nessa opção de obter o aplicativo para Windows ao invés de utilizar o web ele vai baixar um executável e você vai proceder com a instalação. Ah... Caso você já utilize o web e queira passar a utilizar o desktop na barra lateral você vai clicar na última opção. Deixa eu usar a lupa. Você vai clicar aqui na última opção. O nome dessa opção é baixar aplicativo da área de trabalho. Então, clicando nessa opção ele vai te baixar um arquivo executável. Desculpa. Ele vai te baixar um arquivo executável e... No qual você vai poder efetuar a instalação. Tá aqui esse arquivo. Eu vou mostrar esse arquivo lá na pasta. Deixa eu tirar esse aqui do meio. Eu vou mostrar esse arquivo lá na pasta. E vou efetuar a execução desse arquivo. Dá um clique duplo e ele vai efetuar a instalação. Por quê? Porque a minha intenção aqui como a recomendação da Microsoft e a recomendação da gente é você utilizar o desktop a gente tem que utilizar o Teams para desktop. Enquanto ele vai fazendo a instalação eu vou apresentar no web algumas das opções que aparecem por lá. Deixa eu minimizar. Então tá. Você tem a barra lateral. Nessa barra lateral você tem a sua... Todos os seus botões de utilização do Microsoft Teams. O primeiro botão é o botão de atividade que é o seu feed. Esse feed só lembrando que feed, chat, calendário e chamadas se refere às suas atividades dentro do Microsoft Teams. Já no item equipes você tem as atividades de equipe. Então quando você quer procurar uma conversa que você que foi iniciada por você ou que você participou então você então você vem na opção chat ou pode ir na opção atividade. No feed de atividade vai aparecer tudo. As chamadas que você realizou as reuniões de que você participou a recado mensagem em tudo que todas as suas atividades dentro do Teams vai aparecer. Todas as suas últimas atividades. E obviamente tem alguns filtros que você pode aplicar. Você pode aplicar por menções, por reações, por mensagens não lidas e etc. mas vamos continuar com a instalação. Ele está carregando. Tá, vamos aqui para não perder tempo. No Teams Web, no Microsoft Teams Web, nesse que você tem, ele tem ele tem opa, vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Fechar aqui. Pronto. Ele já instalou e já inicializou. Então eu vou sair lá do Teams Web e vamos focar no Teams Desktop. Eu vou mostrar aqui, eu vou fechar para poder iniciar de novo. Deixa eu fechar. Vou fechar aqui o Web para a gente focar no Desktop. Então eu estou só revisando. Como é que eu faço para deixar lá? Acesse a intranet, acesse a página do Microsoft Office 3005, clico no Teams e tem uma opção de já baixar diretamente ou entrar no Web. Se eu entrar no Teams para Web, eu baixo o aplicativo de lá de dentro naquela última opção que é obter o aplicativo para desktop. Então eu vou minimizar e vou passar a utilizar o Teams desktop. ele fica minimizado aqui. Deixa eu mostrar aqui na lupa. Ele fica minimizado aqui na bandejinha do Windows. Então você clica aqui e ele já inicia. então tá, vamos começar com a apresentação. Atividade, aparece todas as suas atividades, chat, aparece todos os seus chats, tudo que você conversou em todas as suas reuniões, equipes, aparece todas as suas equipes, a gente vai se ater a demonstrar exatamente, mais precisamente, equipes, colaboração em equipe e o calendário que são as videoconferências e as reuniões que podem ser realizadas. Então vamos começar por equipes, pela parte de colaboração. Clica em equipes, ele vai te mostrar as suas equipes, para criar uma equipe basta vir nesse botão, aqui fica a seu critério, dependendo da sua unidade, se for unidade judiciária, se for unidade administrativa, você fica a seu critério como nomear a equipe e o que é que é legal. Eu criei esse aqui, eu vou criar aqui uma equipe, do zero, vamos criar aqui, para criar equipe, basta criar uma equipe ou ingressar, ele te abre essa opção de criar equipe, você pode criar do zero, pode a partir de um grupo já existente do Office 365, esses grupos são grupos compartilhados ali do SharePoint, que podem ser criados pela própria organização, mas a gente vai fazer do zero, então criar uma equipe a partir do zero, nesse momento você define se essa equipe pode ser pública ou pode ser privada, então eu vou criar uma equipe e obviamente qual é a diferença? A privada vai ficar restrita aos colaboradores da sua organização e aos colaboradores que você adicionar na equipe enquanto a pública não. Vou dar um nome da minha equipe Live Teams Vou copiar esse nome na descrição e clicar no botão criar Todo mundo está visualizando o botão criar Nesse momento ele cria equipe Você pode perceber que na criação da equipe a última etapa é adicionar membros Eu vou adicionar aqui o Edras Vou adicionar Camone que a gente vai demonstrar Só lembrando que quando você coloca quando você coloca as iniciais o Teams já busca dentro da sua organização os usuários então para poder facilitar a busca então vou colocar Camone vou adicionar nesse momento você tem a opção de colocar ele como proprietário ou como membro qual é a diferença de colocar como proprietário ou como membro é algumas ações como edição de arquivo postar arquivo apagar arquivo apagar missão algumas ações ela é privativa de proprietário o que é que eles recomendam o que é que normalmente o pessoal da imigração recomenda que você coloque todo mundo como proprietário para poder facilitar o trabalho então coloquei todo mundo como proprietário eu que sou o criador também sou proprietário e fecho já fiz uma equipe com duas pessoas você pode fazer com quantas pessoas você quiserem João eu não quero fazer com vamos atualizar João eu não quero fazer eu não eu quero na minha equipe a minha equipe é muito grande eu não vou fazer uma equipe na minha secretaria sei lá tem três tem três coordenadorias dez sessões então eu não vou eu não quero fazer deu um problema aqui vou tentar atualizar de novo e esperar ele criar eu não quero fazer eu não quero fazer uma eu não quero fazer uma uma equipe para todo mundo beleza é para isso que existem os canais você pode dentro da sua unidade igual ela é segmentada administrativamente você pode fazer segmentar também na forma de canais quando você cria uma equipe ele já cria um canal chamado canal geral tá para poder criar um canal tudo tudo no times você tem que olhar para esses três pontinhos para as reticências eu vou usar aqui a lupa para poder facilitar tudo no times você tem que olhar para esses três pontinhos então para poder criar um canal você vai nos três pontinhos e vai na opção adicionar canal você tem várias opções gerenciar equipe eu vou mostrar aqui rapidamente todas elas gerenciar equipe adicionar canal adicionar membro sair da equipe editar equipe você tem a opção de adicionar canal vamos supor vamos supor que nessa deixa eu tirar aqui a lupa vamos supor que esse canal é que esse canal vai ser o canal o canal 2 já tem um geral vai ser o canal 1 tá aí você você coloca lá uma descrição também para esse canal nesse momento aqui você define a privacidade o que é que pode se você deixar padrão todo mundo da sua equipe inclusive dos outros canais podem acessar esse canal então se você quiser segmentar o ideal é que você coloque privado que você vai colocar acessível apenas para um grupo específico de pessoas na equipe que é o próprio canal então ele adiciona esse canal vai te pedir para colocar vou colocar outras pessoas vou colocar o ele não deixa eu ignorar ele não você tem que colocar o endereço inteiro né ele não efetua a busca pelo fato de ser privado mas deveria só para só para não ele não faz vamos ignorar vamos abrir ele gerenciar canal membros convidados configurações engraçado porque tá ele não está ele não está buscando os membros da minha organização proprietário 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 gerenciar canal não não editar tá quando você coloca privado ele não busca nem os membros da sua organização mas deveria só para vocês entenderem tem algumas regras eu vou excluir o canal e vou criar um público e efetuar alguns testes aqui com a gente vamos lá live teams vamos criar um novo canal canal 1 existe algumas regras que ela a infraestrutura do teams do Office 365 ela é muito complexa ela passa ali por 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 serviços de diretórios por por conexões né e às vezes ela ela pode esbarrar em alguma em alguma em alguma permissão e e e tudo isso ó vamos lá privacidade padrão é acessível para todas as equipes se você vamos a gente vai ter que deixar padrão porque aparentemente colocar privado ela não deixa você você adicionar os membros não existe canal com esse nome ah vou mudar para 2 tá criou vamos adicionar membros opa desculpa editar não é gerenciar canal tem a tem a tem a as permissões a moderação de canal é quem são os moderadores e algumas opções então é isso aqui você aqui você e a parte de análise né que era uma parte também que eu queria mostrar então é esse canal você vai gerenciar aqui quem são os moderadores nós temos os proprietários da equipe que automaticamente são moderadores desse canal e você tem que adicionar mais membros vamos lá adicionar pessoas não quero adicionar o geral quero adicionar esse canal adicionar guia não por algum motivo ele não está me deixando adicionar não está me deixando adicionar deixa eu desativar a moderação ele não está me deixando adicionar todos podem iniciar só me dá só me dá as opções de configuração então somente no geral que ele me deixa adicionar novas pessoas ao canal vou ficar devendo essa para vocês vou adicionar outra pessoa aqui a esse canal adicionei como membro e fechar tá então é isso eu posso eu posso segmentar por eu posso segmentar por por nome né eu criei aqui já anteriormente um canal de teste a gente criou aqui viu como é que cria esse canal de live a gente pode segmentar por nome e para poder prover uma comunicação mais direta com 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 algumas pessoas né existe um outro recurso parecido dentro do gerenciamento de equipe que é a criação de tags né que nesse canal opa ou ou marcas né tags ou marcas essa 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 ah não desculpa pessoal eu criei o canto chove eu adicionei o canal dentro da não tá certo é esse mesmo é vamos voltar para as tags gerenciar marcas no gerenciamento de marcas você pode você pode criar uma forma privada de comunicar com determinadas pessoas então é que que acaba voltando que acaba voltando é resolvendo esse problema do canal só que é uma forma mais direta porque dentro do chat bastando você colocar o arroba e digitando o nome da marca todas aquelas pessoas vão ser notificadas então eu vou criar aqui uma marca teste 2 e digitar aqui quem vai ser notificado dentro do meu grupo eu posso colocar aqui 20 pessoas se meu canal geral tiver 30 e eu quiser criar uma marca chamada sei lá coordenadoria tal sessão tal aí eu vou lá em criar nova marca e no meio e adiciono as pessoas àquela marca então cria a marca tá criado a marca tá aqui a marca todas as marcas teste 2 então pra que que isso serve quando eu tiver no chat vamos usar a lupa quando eu tiver no chat que eu quiser falar só com a com as pessoas que fazem parte da de determinada coordenadoria de determinada unidade eu coloco o arroba coloco teste 2 e todas as pessoas vão ser mencionadas teste 2 enviar relatório então somente teste 2 vai que no caso tem somente um membro mas podem pode ter 20 30 membros somente essas pessoas vão receber então é o um recurso excelente né da 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 utilização de equipes é pra facilitar a comunicação entre 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 determinadas pessoas você pode segmentar essa comunicação é a outra coisa a outra coisa que você pode fazer utilizando a parte de equipes né é deixa eu exibir aqui live teams geral a outra coisa que você pode fazer ó a camonha inclusive já respondeu né a outra coisa que você pode fazer é o times nessa o times nessa o times nessa nesse intuito de ser um hub de ser um concentrador ali de vários aplicativos você pode colaborar é de no seu trabalho utilizando exatamente essa essas funções que o times oferece aqui além de geral onde é mostrado aqui a onde é mostrado a o feed daquele canal daquele grupo de trabalho você tem várias opções wiki e arquivos eu queria mostrar essa opção aqui arquivos a opção arquivos ela te ela te oferece a possibilidade de compartilhar arquivos em tempo em tempo real ali com todos os membros desse canal tá do canal geral é pra isso basta carregar e e o arquivo vai tá aqui mas além disso eu vou voltar aqui pro outro canal que eu criei anteriormente que é o canal teste além disso você pode trabalhar é vamos lá canal teste você pode trabalhar é de forma mais efetiva na na utilizando times utilizando a sua equipe utilizando o seu canal indo na parte de arquivos você pode abrir esse arquivo tá ele vai chamar o Word do Office 365 e trabalhar de forma colaborativa né todo todo mundo da sua equipe pode entrar nesse momento e pode editar eu vou deixar pra demonstrar isso é de de forma melhor durante uma reunião porque a gente já se encaminha já pra reunião o tempo já tá chegando né a gente já se caminha pra reunião e mostra esse o link né de gerenciar arquivo dentro de uma reunião então vamos lá existe é um é um mundo né você você pode adicionar uma apresentação você pode adicionar uma planilha pra poder colaborar de forma de forma é a muitas mãos nessa a muitas mãos nesse arquivo ou em qualquer trabalho que você quer desenvolver então vamos lá vai superar essa parte de equipe dá pra fazer muito mais coisas tá tem esses três pontinhos é adicionar canal adicionar membro vou tentar fazer só um rapidamente né gerenciar equipe adicionar canal adicionar membro equipe é editar equipe obter link gerenciar marcas e explora equipe são é bem intuitivo né então é gerenciar equipe adicionar o canal adicionar o canal no qual você pode segmentar e adicionar membros a esse canal sair da equipe e editar as informações da equipe né tem a opção também de você obter link para equipe né que é outra que é outra opção bem bacana é mas vamos a parte de chamar de reuniões que foi o que ficou mais é mais ali incerto e duvidoso na última live né o Teams ele ele é tudo isso e é também um grande um grande gerenciador de de videoconferência de reuniões né a opção utilizada é a melhor tem gente tem gente você pode estar me perguntando como é que eu faço uma reunião tem várias formas de você fazer uma reunião e aqui eu já respondo alguns questionamentos que é o tem a possibilidade de você iniciar reuniões no Teams a partir do Outlook tá e e a partir do próprio calendário do Teams por uma questão de de infraestrutura às vezes o Outlook cria uma sala e o Teams cria outra então você pode às vezes você pode ah eu entrei pelo Outlook mas eu tava em uma sala diferente de reunião da 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 que foi criada pelo Teams esses calendários eles se comunicam mas às vezes por vezes a por a questão de infraestrutura a a as salas são diferentes então tá você tem a opção também de fazer a reunião a partir daqui da sua própria equipe né tem tem várias opções postagem arquivo PowerPoint geral e você tem essa opção aqui que é o reunir agora qual é o deixa eu colocar a lupa pra todo mundo ver ó tem a opção reunir agora clicando em reunir agora todo mundo que faz parte desse canal vai receber uma vai receber uma chamada vai receber um convite uma chamada e a e a reunião já vai começar dali tá bom só que qual é a melhor forma de você é efetuar reuniões efetuar chamadas de vídeo efetuar é vídeos videoconferências utilizando Microsoft Teams a melhor opção é utilizando o calendário só pra você ter uma ideia o nome dessa opção calendário antes nas versões anteriores era exatamente reuniões então tinha um botão específico chamado reuniões né só que eles decidiram sincronizar o calendário com o calendário do Outlook e e e e e continuar com as funções de reunião então a gente já viu a equipe a próximo o próximo item e um dos melhores e o item é o item calendário que é um item que ficou meio nebuloso na live passada a gente vai tratar agora com alguns detalhes né a gente vai fazer uma reunião aqui e mostrar alguns detalhes vamos lá quando ele abre o teu calendário ele te exibe dessa forma você pode exibir ele é semanalmente opa você pode exibir ele diariamente ou semana de trabalho semana ou por dia né então ele te exibe essa opção e te mostra esses dois botões que é o reúne agora e uma nova reunião é você vai clicar em nova reunião você vai preencher informações e detalhes daquela reunião reunião live teams e aqui você vai colocar os participantes tá mas se você for um pouco mais pra baixo é vamos supor que você queira se reunir com a unidade específica da sua secretaria essa unidade específica tem nove pessoas né você cria lá um grupo você cria uma opa continue a ditadura você cria então em equipes você cria lá um canal e você adiciona esse canal aqui então a gente tem o canal live teams o canal cd sub e o canal teste que são canais que eu já criei anteriormente então eu vou colocar aqui o canal teste se tiver dentro de teste o canal geral né obviamente se tivessem cinquenta pessoas nesse canal cinquenta pessoas iriam receber o convite pra engraçar nessa sala de reunião João mas eu não eu quero além da minha equipe eu preciso que duas outras pessoas ou que uma outra pessoa participe da da reunião esse é o momento de você adicionar todos os participantes você vem em adicionar participante e digita o e-mail que você quer que aquela pessoa receba o convite tá eu vou mandar aqui um e-mail pra mim mesmo eu vou fazer aqui uma reunião de eu comigo mesmo João vou mandar aqui pro e-mail pessoal vou adicionar então esse usuário aqui vai receber um convite e esse canal vai receber um convite pra você não ter que ficar digitando o e-mail de todo mundo aqui entendeu então já tendo um canal criado anteriormente você coloca esse canal e faz a reunião dessa forma quando você enviar quando você enviar nesse momento ele vai clicar em enviar nesse momento ele vai criar os convites vai criar sala vamos lá tá aqui ele vai criar sala vai criar vai enviar os convites eu vou pegar aqui meu celular pra poder é pronto ele já já criou aqui a pronto ainda tá criando tá criando é o pessoal tá dando a informação do gerenciar e a equipe adicionar membros e definir o canal né a gente volta lá depois deixa eu só eu guardar ele ele criar essa reunião pra mostrar uma coisa bem pra mostrar uma coisa bem legal pronto reunião criada quando a reunião é criada uma sala é criada tá quando a reunião é criada uma sala é criada e ele te dá algumas informações aqui ó entrar na reunião aprender mais sobre o times e opções de reunião deixa eu habilitar aqui a lupa opção de reunião e e entrar no times porque que eu tô te mostrando essa opção simplesmente porque pode é você vê aqui você vê aqui é um e-mail pessoal você vê um canal quando você clicar em ingressar vamos ingressar na reunião quando você clicar em ingressar pode aparecer a possibilidade de mais outra pessoa ter que participar dessa reunião então como é que você faz pra essa outra pessoa qual é o jeito mais fácil dessa outra pessoa participar da reunião vai que o vídeo não está funcionando você vai ignorar é porque a minha a minha câmera está vamos lá deixa eu ir configurar dispositivos só ver aqui a questão da minha câmera eu tô com duas câmeras é não então vai ser essa aqui não vai ser essa aqui pronto então dentro de reunião depois de já tá já tem ingresso na reunião e no caso eu sou organizador da reunião você tem as opções ali de mostrar participantes tá você tem ali as sugestões que são exatamente quem é as 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 duas pessoas da sua equipe né do seu canal que foi previamente editado ali que é o canal que é o canal que foi criado então que eu adicionei o Edras e a Camoni e você tem e você tem o organizador tá agora como é que você convida outra pessoa que outra pessoa que que pode precisar entrar na reunião é durante a durante a reunião você vai lá em lá em calendário com a reunião em andamento né não precisa é você sair da reunião é ele tá ele tá me falando aqui que outras pessoas estão ingressando quem puder engraçar deixa eu pedir aqui pra engraçar vou pedir pro Edras vou pedir pra Camoni nesse momento ele vai fazer uma ligação então essas pessoas vão participar da minha reunião mas é isso que eu quero mostrar essas pessoas estão na minha organização opa oi Camoni vamos lá então essas pessoas são da minha organização vamos supor que você tá tratando ali com alguém na sua organização mas você precisa agora que uma pessoa entre na reunião aí qual é a opção mais fácil você simplesmente copia o convite e manda pra pessoa a pessoa ela não precisa ter ela não precisa ter ela não precisa nem instalar o time se for o caso né como é que a gente faz isso a gente vai na opção calendário clica com o botão direito na reunião e vai em editar a reunião você vai clicar com o botão direito nessa opção Joy Microsoft Teams Meeting deixa eu dar um zoom pra galera visualizar melhor e vai simplesmente copiar o link pronto tendo copiado o link você pode utilizar você pode abrir o e-mail ou pode utilizar o WhatsApp Web ou pode vou 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 colocar aqui no deixa eu colocar aqui no WhatsApp Web não vão reparar as minhas as minhas as minhas conversas aí vai carregar o WhatsApp Web aí você pega aquele convite previamente copiado e pode mandar pelo WhatsApp vou mandar aqui no vou mandar aqui no grupo no grupo de trabalho ó ele é um link assim tá então você pode utilizar esse link pra entrar na reunião deixa eu sair agora do WhatsApp Web e pedir pra alguém pedir pra que alguém entre utilizando esse link então eu vou voltar aqui pro Teams eu vou entrar utilizando não eu vou fazer o seguinte eu mesmo eu mesmo vou entrar utilizando o link nesse momento eu vou clicar naquele link eu não tenho a minha eu não tenho o Teams instalado no meu celular a tela que me apareceu foi essa eu vou mostrar aqui pra vocês a tela do meu celular a tela que me apareceu foi essa é opa deixa eu abrir o 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 que me apareceu foi essa me falando você quer baixar o aplicativo ou você já tem o aplicativo então a recomendação é que você baixe o aplicativo porque fica muito mais fácil de você de você utilizar mas não é necessário você você baixar o aplicativo se você utilizar a opção se você utilizar a opção vai estar em downloads se você clicar nos três pontinhos e clicar versão para computador você não precisa baixar só clicar em versão para computador você não precisa baixar o aplicativo é o que eu estou fazendo agora tá então você não precisa baixar o aplicativo vou colocar em versão para computador quando eu clico em versão para computador olha o que me aparece olha a maravilha você quer baixar ele novamente ele pergunta se eu quero baixar o aplicativo mas ele me dá uma opção ao invés disso ingressar view web eu clico em ingressar view web então só lembrando que eu estou entrando nessa reunião através do meu celular e utilizando um link sem instalar absolutamente nada eu não instalei absolutamente nada eu vou ingressar na reunião eu estou clicando no meu celular ingressar na reunião nesse momento o que acontece na minha reunião olha a mensagenzinha JB2 está aguardando no lobby quem é o JB2 o JB2 é o aparelho de celular do João Batista que utilizou um link enviado pelo whatsapp isso você pode enviar para qualquer pessoa para um colaborador para uma reunião de um fornecedor qualquer pessoa e pedir para que essa pessoa ingresse na sua reunião clicando apenas no link se a pessoa quiser baixar o aplicativo ela pode se ela não quiser já temos outra pessoa entrando o Erno está entrando utilizando o link então olha a diferença aqui por que que o Erno entrou sem utilizar o link desculpa por que que o Erno entrou sem permissão sem passar pelo lobby porque essa permissão ela é configurada nas opções de reunião vou mostrar também então beleza vou exibir o lobby quando eu exibo o lobby eu tenho as pessoas que estão na minha reunião o Erno entrou utilizando o link mas o Erno é da minha organização então ele não precisa passar pelo lobby mas esse cara aqui que pode ser um médico um fornecedor um advogado qualquer pessoa ele tem que passar pelo lobby então eu admito ele no lobby desculpa eu admito o participante para que venha do lobby para reunião então quando eu fizer isso vou admitir ao meu próprio celular então você vai você vai show de minutos pronto então você está vendo aqui quatro pessoas eu convidado o JB2 entrando pelo link a Camone o Edras e o Erlon três pessoas da minha organização uma pessoa que não é da minha organização essa pessoa aqui ela entrou com o link que ela recebeu pelo WhatsApp essa pessoa aqui ela não precisou baixar absolutamente nada nenhum executável nenhum aplicativo ela não baixou nada ela simplesmente pegou um link e entrou na reunião pelo celular então é o Teams o Teams reunião te der essa possibilidade e eu queria só para finalizar essa parte de reunião mostrar aqui algumas opções principalmente a opção de agora eu vou ter que segurar o celular e segurar principalmente a opção de lobby desculpa de opções de reunião então quando eu clico em calendário a reunião continua aqui volto lá naquela opção de editar ele vai me mostrar aqui aquelas opções pronto está todo mundo entrando agora com o link eu coloquei o link no grupo de trabalho está todo mundo entrando então é Meet Opções você vai clicar com o botão direito só para a gente mostrar a tratativa do lobby então vamos lá você vai clicar em Meet Your Options desculpa abrir link ele vai abrindo meu navegador deixa eu voltar aqui para a reunião então já são então já somos aqui quatro pessoas quatro cinco pessoas com relação com relação a com relação a com relação a opa eu sumi com relação a a grade de apresentação a gente fala já já vamos mostrar aqui o lobby então é o controle acontece aqui tá quem pode entrar quem pode passar quem pode bypassar pelo lobby pessoas da minha organização então pessoas da minha organização se essa opção tiver marcada as pessoas que são da minha organização elas passam direto pelo lobby tá e aí você tem outras opções é todos os chamadores podem passar o lobby não essa opção tem que ficar marcada como não porque tem que ficar marcada como não porque o eu não eu não quero que o advogado ou que o o colaborador ou que a pessoa com que eu vá me reunir que é de fora da minha organização ele ele bypassa pelo lobby ele tem que passar pelo lobby então essa opção tem que ficar marcada não então aqui são as opções de são as opções de de reunião quem pode apresentar né então somente eu pessoas da minha organização qualquer pessoa todo mundo então quem pode apresentar então essas são as suas opções de reunião que você consegue lá em editar e editar é opções de reunião você abre a a guia e ela te traz pra cá então deu meu tempo né são seis e meia deixa eu só finalizar aqui uma partezinha vamos sair daqui vamos colaborar vamos usar essa ah vamos já responder algumas algumas perguntas o que acontece pessoal o Teams ele tá ele já a gente foi acometido por essa pandemia né todas as empresas todas as organizações partiram uma corrida pra quem pra ver quem oferece a melhor opção a melhor solução pra pra trabalhar em teletrabalho né pra produzir em teletrabalho e o Teams também então existe alguns concorrentes do Teams que essa grade ó aí a gente vai tentar responder aqui duas perguntas de uma vez só essa grade no desktop é dois por dois então quatro pessoas são exibidas sendo que eu posso fixar um orador um único orador no web ela se alterna tá opa deixa eu fazer no web ela se alterna ela não no web ela não ela não parte em quatro né isso também depende do dispositivo depende do equipamento que você tá utilizando depende do navegador que você tá utilizando mas o ideal é que você sempre utiliza o Team Desktop é e qual é a novidade a a a a Microsoft ela tá liberando se eu não me engano hoje ou já liberou o pacote de atualização pra que essa grade fique 3x3 então vão ser nove pessoas sendo exibidas tá então isso é isso é notícia eu vou mostrar onde é que a gente acha onde é que a gente acha essas notícias dentro do Teams tá é então vai ficar 3x3 então vão ficar 3 pessoas que é parecido ali com alguns concorrentes que a Microsoft que o Teams tem então antes de mostrar essa parte eu vou eu queria mostrar só a parte aqui de trabalho em equipe é aqui na aqui na tá vamos lá é aqui na parte de compartilhar então o Teams ele tem esses botões ele tem o tempo de reunião ele tem a câmera ele tem o ativar mudo compartilhar os três pontinhos com várias opções daqui eu quero mostrar eu quero mostrar duas coisas bem rapidamente a parte de compartilhar aqui você pode compartilhar é um arquivo do PowerPoint você pode compartilhar um arquivo na sua equipe pra trabalhar em equipe então você pode compartilhar janela você pode compartilhar área de trabalho é então vamos descer aqui o compartilhar e a outra coisa que eu queria mostrar muito rapidamente além do compartilhar a parte de gravação de reunião tá vou iniciar aqui uma gravação deixa eu segurar aqui ele te dá uma mensagem de política de privacidade tá que já tá gravando política de privacidade você ignora é basicamente pra falar que você não pode aparecer é que é que é que é profissional você não pode você não pode aparecer é de qualquer jeito nas reuniões e tal que ele vai utilizar essas imagens então você ignora e ele inicia a gravação o que é que você tem que saber dessa gravação essa gravação ela fica ela fica armazenada em um diretório na na em um diretório dentro de outro aplicativo que é o Streaming que faz parte também do Office 365 então essa gravação fica armazenada lá e eu queria mostrar um pouco dessa gravação deixa eu só parar a gravação você vai nos três pontinhos e vai em parar a gravação parar a gravação e pronto ela ele vai te falar né a gravação está sendo salva depois ela vai ser processada por que que a gravação demora a ser processada porque a Microsoft ali dá uma olhada pra saber se tá tudo ok se não tem nada que 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 vá de encontrar alguma algum normativo legal então você ignora e aqui eu vou encerrar ah tá tem a parte de conversa também você pode habilitar o chat o legal da o legal da o legal da 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 reunião é que e foi uma e foi uma uma novidade né no Teams que você pode você pode sair né ele minimiza você pode sair pra continuar utilizando o Teams enquanto a reunião acontece né isso antes não era possível mas já é agora é possível então vamos lá vou encerrar a reunião pronto vou encerrar a reunião e só pra finalizar vou aqui já deu tempo só pra finalizar o que é que acontece quando você grava a reunião após a após a o processamento essa reunião fica aqui na na sua você vai no seu grupo ela fica armazenada aqui na sua na sua postagem né na postagem das suas equipes então aqui ela te direciona pra ela te direciona pra pra pro microsoft stream e lá você tem acesso a sua reunião então o que mais deixa eu dar uma olhada equipe de colaboração arquivos ah tá só pra gente mostrar aqui pessoal a parte de arquivos é bem legal você pode você pode porque qual é a ideia do Teams a ideia do Teams é ele quer que você permaneça na ele quer que você permaneça dentro do Teams pra trabalhar ele não quer que você saia do Teams então ele te dá uma gama de possibilidades como por exemplo é buscar arquivos sem ter que sair do Teams ah o meu arquivo tá no on drive eu configuro on drive e pego o meu arquivo daqui não o meu arquivo não tá no drive o meu arquivo tá no gmail o meu arquivo tá no dropbox ele te dá a possibilidade mesmo de serviços que não são da Microsoft como por exemplo o google drive então você clica no google drive você vai fazer ali a sua autenticação vou usar aqui a minha conta e ele te e ele te oferece a possibilidade de ter acesso ao on drive diretamente aqui vou colocar a minha senha ele demora um pouquinho pra sincronizar né mas enquanto isso eu vou mostrando outra coisa aí ele sincroniza todos os arquivos do seu on drive aqui ele vai te perguntar se você permite que ele tenha acesso a algumas informações você diz que sim e ele passa a te mostrar os arquivos dropbox on drive e demais a outra coisa bem legal pra colaborar em equipe agora realmente é pra finalizar eu prometo outra coisa bem legal pra colaborar em equipe é a possibilidade de você usar conectores tem que falar de conector porque tem que falar de conector adicionar membro deixa eu tentar adicionar ah já é mesmo já tinha adicionado tá é a partir de conector então o que é que é o conector o conector é é um recurso do Microsoft Teams que te que permite que você mostre no seu feed de trabalho aqui no seu feed de trabalho a sua produtividade em outros em outros aplicativos tá como é que a gente faz isso vamos pegar aqui testes desculpa canal vamos em canal e tem a última opção é são conectores quando você clica em conectores conectou para o canal geral a equipe testes ele te dá uma gama de aplicativos que inclusive não são da Microsoft pra você configurar então pra você utilizar por exemplo tem vídeo ah eu uso o Trello eu já utilizo o Trello todos os meus projetos são no Trello aí você vem e configura o Trello clica em configurar você vai logar pronto você vai logar ele já se todas as suas apresentações do Trello que já estiverem armazenadas lá no Trello vão aparecer aqui aí você salva quando você salvar deixa só ele salvar aí vou te mostrar o que é que vai acontecer no feed olha ele vai te mostrar exatamente o Trello agora isso isso não é a parte legal a parte legal é que quando eu tudo que eu utilizar no Trello vai ser postado aqui então pode ser que o teu o teu colaborador ele queira ele utiliza outra ferramenta mas você queira controlar utilizando o canal ou a equipe basta configurar essa ferramenta que ele utiliza e tudo e tudo vai ser mostrado tá pessoal então é isso o tempo o tempo o tempo o Gil me desculpe qualquer falha desculpe qualquer coisa a gente tenta é muita coisa a gente tenta falar de tudo deixa eu cortar aqui pra mim a gente tenta falar de tudo e acaba a gente tenta falar de tudo e acaba ali naquela ânsia de mostrar muita coisa passando por cima de algumas coisas e talvez não mostrando da melhor forma mas vamos abrir agora para as perguntas eu sei que o tempo já urgiu vamos abrir agora para as perguntas e a gente vai tentar responder essas perguntas agora nesse restinho de tempo aí 15 minutos tá bom vamos lá vamos lá hora das perguntas vamos lá quais os requisitos mínimos de um desktop para rodar o software memória mínima qualquer configuração padrão roda o Teams atualmente ali você tendo 2 GB você conseguindo rodar o Windows 10 você consegue rodar o Microsoft Teams versão desktop lembrando que você tem a opção lembrando que você tem a opção de utilizar a versão web tá então e pra reunião você não precisa utilizar nada caso você não seja organizador da reunião a minha amiga minha amiga Domingos lá do lá do Tocantins como é que aí tem a ver com o pacote de idioma do 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 teu do teu sistema operacional tem que dar uma tem que dar uma olhada aí Domingos tá manda um e-mail pra gente no nosso canal de atendimento lá no suporte10 arroba trt10.joice.br que a gente trata Flávio Kobayashi é possível incluir na equipe pessoas de fora do TRT Flávio essa 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 possibilidade somente pra reunião é a gente tem existe o Teams ele oferece essa possibilidade claro que você pode incluir mas aí a gente não tá liberado ainda tá eu tenho que ver com o Edson o Edson tá no chat Edson vê se é isso mesmo tá bom o Edson é o colega da 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 CDTEC da coordenadora de tecnologia que que tá mais diretamente ali na administração do Office 365 Susan a opção de mostrar mais de quatro pessoas a atualização eles prometeram que a atualização iria sair hoje no último dia de abril pra mostrar uma grade três por três então pra mostrar até nove pessoas só que eu eu pesquisando aqui eu posso até deixa eu mostrar aqui pra vocês onde é que eu vejo as informações olha que maravilha não precisa nem de live você você vindo em ajuda você tem várias opções tópicos treinamento e novidades quando você vai em novidades ele te mostra tudo o que vai tudo o que vai acontecer tudo o que vai tudo o que já que foi implementado e já testado no Teams né você vai terminar se você for na guia treinamento você tem vários vídeos micro vídeos de 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 como de como utilizar o Microsoft Teams então eu garanto pra você que isso a gente tenta colaborar da melhor forma mas nada melhor do que do que esses treinamentos do próprio Teams tá então vamos lá então a da Susan respondi vai sair a atualização em breve Susan minha parceira vai sair em breve a atualização vai ficar 3x3 tá vai ficar 9 pessoas uma grade 3x3 no Teams desktop tá bom já tem um grupo tem que criar o canal pra fazer uma reunião não posso criar uma reunião direto pode fazer você tem as duas opções é o Jefferson Dias abraço Jefferson você tem as duas opções você tem as duas opções você pode reunir na opção reunir agora deixa eu mostrar né você tem a opção reunir agora lá nas suas equipes você tem a opção reunir agora dentro da equipe tá se você for em teste nessa camerazinha você pode reunir agora o que é que é o reunir agora ele vai chamar todo mundo da sua equipe mas eu reforço eu continuo a dizer a melhor opção é o calendário tá você você coloca ali os seus canais as suas equipes mas a melhor opção é o calendário quem mais? pronto o Edson tá o Edson tá me ajudando aí valeu Edson obrigado é essas permissões eu vou é porque só pra vocês entenderem o o Officer 65 ele é o mundo né ele é uma ele é uma uma coisa enorme de uma infraestrutura enorme porque ele ele comuta ali vários aplicativos então e essa e essa administração é e essa administração é por vezes ali minuciosa né então essa administração fica por conta do do nosso colega da setinha do Edson Matheus e ele tá falando que realmente pode mas podemos configurar as permissões para menos externo mas estão desabilitados atualmente então existe a possibilidade assim como nativamente o Teams ele não permitia convite ou membro de outras de outras organizações ou de outros locais pra participar de reuniões aí isso foi aberto né por conta de uma necessidade e como eu demonstrei basta o link e não precisa instalar nada o que mais? o que mais? o que mais? doutora Alba grande doutora Alba lá do do é muito obrigado doutora pelo elogio doutora Alba o que que acontece? eu vou mostrar de novo existe uma parte dentro do Teams que é melhor do que qualquer cartilha deixa eu mostrar de novo aqui ó se você abrir o seu Teams for na opção ajuda que é a penúltima opção e for em treinamento você vai ver vários vídeos ó você vai ver vários vídeos de como de como utilizar o Teams carregar e compartilhar arquivo formatar a postagem iniciar e fixar chats e demais e outros tá então eu eu acho que isso é melhor do que qualquer cartilha mas se for o caso a gente a gente produz uma cartilha assim o Edson falou estamos estudando impactos da liberação de usuários externos pra equipes tá lembrando que os usuários externos já foram liberados pra reuniões pois isso permitiria por exemplo compartilhar arquivos no OneDrive então é como é uma estrutura muito muito complexa né então a gente tem que tomar muito cuidado quando for fazer determinado tipo de liberação por enquanto ainda não está liberado pra participar de equipe tá o que mais grande Serginho meu amigo Serginho Sérgio Vieira Júnior tem como excluir algum post que você mesmo criou vamos lá nas suas equipes se você for em teste no seu canal e clicar em mais opções mais ações não tem não tem Serginho mas tem pra mensagem deixa eu só ter certeza aqui vamos lá no intuito de mensageria tem a opção excluir Serginho se você fez um post um post e quer excluir esse post você vai no post e nos três pontinhos a opção excluir deixa eu usar a lupa aqui pra mostrar direitinho pro pessoal obrigado pela pergunta viu Serginho esse é o post que você fez você clica nos três pontinhos e vai na opção excluir aí a mensagem é excluída tá bom o que mais vamos lá vamos lá o que mais mais alguma pergunta a Roberta a Roberta minha amiga Roberta beijo Roberta os meninos estão treinando tudo legal lá Robertinha é o seguinte é é não tem essa permissão ainda no caso de equipes tá mas é porque a equipe ela vai te demandar ela vai vai te permitir o usuário externo acessar o nosso on-drive acessar os nossos arquivos então ainda ainda tá sendo ainda tá sendo estudado tá sendo pra ser viabilizado o que acontece tem a permissão pra reunião se você se você se você tem alguém como tu falou no caso do Flávio né ele pode precisar falar com o fornecedor externo médico é possível criar um canal ele pode falar ele pega o link da reunião manda pra esse médico pra esse fornecedor e conversa tranquilamente no Teams tá habilita ali o lobby a pessoa passa pelo lobby ou não se ele não quiser se já quiser que ele entre direto sem ele controlar o lobby e conversa mas pra participar de equipe ainda não Robertinha já é possível basta criar basta fazer aquele procedimento de copiar o link de ingresso compartilhar pelo whatsapp a pessoa não precisa instalar absolutamente nada a pessoa entra na reunião sem ter sem ter ao menos que ter uma conta no Teams ou qualquer outro e-mail isso tem um convite de reunião o Edson já já respondeu o que mais? Antônio Carlos e aí vamos lá pra sair da reunião basta se você é porque eu acho que eu sei o que ele quer dizer eu acho que eu sei o que ele está perguntando é pra sair da reunião basta você encerrar a reunião mas se mas eu não mostrei a tela mas se você for organizador aquela reunião é encerrada tá você tem que considerar também que você pode quando você cria a reunião a sala de reunião você estabelece ali um tempo né se após aquele não existe limite de tempo no Teams né se após aquele tempo que você estabeleceu quando criou a reunião se você organizador saiu é reunião encerrada ninguém mais entra naquela sala tá bom se você deixou se você deixou se você saiu antes do tempo mesmo você sendo organizador outra pessoa assume a organização desde que seja colaborador da equipe mas então é isso pessoal deu 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 tem mais alguma dúvida deu nosso horário vou dar uma olhada só mais uma última olhadinha queria agradecer queria agradecer todo mundo a Roberta doutora Alba o Edson Maria do Rosário é a solução da cartilha a solução da cartilha a gente vai viabilizar existe uma cartilha de instalação ela é bem simples mas mas eu eu tô falando com a eu tô falando com a Maria do Rosário Maria do Rosário Delgado de Vasconcelos então a a a a gente pode viabilizar a cartilha mas tem uma parte de treinamento lá que eu já mostrei que é muito mais intuitiva é com vídeo então é bem melhor pra você aprender a utilizar o Teams o que mais mas já é possível Renata Feijão abraço Renata Iris um abraço Obrigado é isso vamos encerrar pessoal foi uma satisfação foi uma satisfação imensa eu queria agradecer de novo o convite a confiança depositada pela desembargadora Flávia eu fico tendo em vista a tendo em vista a envergadura intelectual do público do nosso tribunal são 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 pessoas extremamente inteligentes você falar pra essas pessoas é é um desafio é quase que intransponível ali por conta dessa envergadura intelectual dos nossos servidores dos nossos colaboradores então eu queria agradecer a confiança depositada pela desembargadora Flávia queria agradecer ao João Batista pelo suporte queria agradecer a Camoni pelo suporte e queria agradecer a todo mundo que assistiu por favor essas lives ainda em peritura trabalhar próxima se eu não me engano vai ser de qualidade de vida né eu acho que é ergonomia ainda o João Batista da escola judicial ainda está vendo então fica ligadinho no canal se inscreve no canal ativa a notificação lá o sininho e aproveita os conteúdos já tivemos várias lives se você puder assistir esses vídeos que ficam postados é muito bom também porque são vídeos com temas extremamente necessários nesse período de quarentena então